Bem pessoal, vou falar remédios que podem prejudicar o seu fígado, né? Lembrando, toda vez que a gente fala de medicação, de um modo geral ela deve ser prescrita pelo médico, né? E o médico vai analisar o seu contexto, a condição clínica, como está a função do seu fígado e a partir daí ele vai sim passar o remédio. Então, nesse caso, a chance de você ter um problema relacionado a essas medicações é muito baixa, porque o médico já analisou. Mas muitos desses remédios, vocês vão ver que eu vou citar a vocês, as pessoas utilizam ele sem orientação médica, sem prescrição. Porque muitos deles, eles são remédios que não precisam de prescrição médica. Então daí a gente vê que essas medicações que eu vou falar são das que mais causam problema hepático, né? Problema no fígado causado pela medicação, né? Vamos lá, né? Lembrando, né? Quando a gente fala droga ou fala medicação, são remédios que o médico prescreveu. Mas existem algumas substâncias que são muito utilizadas que acabam também prejudicando, eu vou falar lá no final, como o álcool, né? Por exemplo, que é o clássico, mas eu vou explicar como funciona lá no final. Mas vamos lá para as medicações. A primeira é a mais relevante, mais importante, né? E que a maioria dos locais no mundo inteiro acaba sendo relacionados com problema no fígado é o paracetamol. É um remédio muito bom, muito utilizado, eu prescrevo muito, né? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o uso de forma indiscriminada dele pode lesar o fígado. E esse é o grande problema, porque é um remédio que não tem controle, as pessoas utilizam muito, né? Utilizam porque estão com a dor de cabeça, utilizam porque estão com a dor lombar, né? Casos, no meu caso, né? O que eu mais vejo são casos assim, né? Pessoas que estão utilizando ele porque estão com algum outro sintoma e acabam utilizando, às vezes, por muito tempo, não sabem a causa da doença e acabam utilizando esse remédio. Dessa forma, de forma não prescrita pelo médico, de forma de uso contínuo, né? Muitas vezes sem nenhuma orientação, né? Acaba sendo a principal causa no Brasil e do mundo de causar problemas hepáticos, né? Segunda droga que também, nessa mesma linha de dor que acaba gerando muito, são os anti-inflamatórios, em especial, o diclofenaco, né? Só pra vocês entenderem, né? Tudo que a gente toma, já que eu tô falando de medicação, né? Acaba, tanto o fígado como o rim tem um papel muito importante de filtrar, de purificar o nosso corpo e jogar aquelas substâncias que podem te prejudicar fora, né? Os metabólicos e uma série de coisas, né? Que você come, que você utiliza. Então, assim, de um modo geral, o papel do fígado de fazer isso pode levar, se você tiver utilizando essa substância, uma quantidade muito grande, prejudicar ele. Lembrando que o fígado, ele tem uma questão bem relevante, que ele pode sim, e é muito comum, o fígado se regenerar. Então, não é porque você tomou uma vez, tomou duas vezes, que isso vai te prejudicar. Mas se você tomar ele de forma constante, isso vai acabar sendo, sim, causar você uma insuficiência até hepática, né? Então, assim, primeira coisa, sem entender essa lógica do fígado, então vamos lá. Falei do paracetamol, falei do diclofenaco, mas de um modo geral, os anti-inflamatórios, né? Terceira medicação que muitas vezes elas acabam prejudicando também, são os antibióticos, né? Especial, o clavulim, esses antibióticos são muito utilizados para sinusite, para uma série de coisas. Por quê? Da mesma forma. Muitas vezes as pessoas utilizam de forma equivocada. Ah, Júlio, mas esse antibiótico precisa de receita. Verdade, antibiótico é uma das medicações que o médico acaba usando e a pessoa tem que prescrever. Mas é muito comum a pessoa pegar do vizinho, do parente, do conhecido e ficar utilizando esse remédio de forma indiscriminada. Às vezes tem uma coriza, tem uma rinite, acha que tudo, ou está gripado, ou está com a virose, acha que tudo é infecção bacteriana e acaba utilizando esse remédio de forma equivocada. Então, por isso que eles também são a causa relevante de você ter um problema hepático, né? Outra coisa, né? Que são remédios que a gente utiliza, a gente dá neuro, né? São os remédios relacionados para crise convulsiva, né? Muitos desses remédios, eles têm um potencial hepatotóxico. Óbvio que quando a gente está passando, a gente está analisando, está pedindo exame de sangue, está pedindo exame do fígado e vendo o que é que está acontecendo nessa função hepática, né? Caso essa medicação, ela em nível muito alto, ela está te prejudicando, a gente vai acabar tirando. Então, rotineiramente, a gente faz de forma periódica a dosagem dessas medicações para a partir daí fazer o controle, né, dela. Se você utilizar de forma discriminada, às vezes tem paciente que vai uma vez no médico e acaba pedindo, repetindo, pegando receita no posto de forma, sem passar na consulta, tudo isso, isso pode prejudicar. Lembrando, são os remédios que também têm um controle. Mas às vezes o paciente passa no médico de uma vez, passa em outra, vai no posto, vai no outro. Então, não tem aquele controle horizontal. O médico, geralmente, quando você toma esse remédio de uso contínuo, ele vai prestar para você porque você precisa utilizar. Mas às vezes, no outro mês, você vai em outro médico. Então, não vai ter aquele acompanhamento contínuo. Tem que tentar reduzir, reduzir a dose para não prejudicar seu fígado. Então, você percebe que esse papel, né, tanto falei do antibiótico, agora também falando remédio para convulsão, tem muitas vezes, às vezes, equívoco da pessoa. Muitas vezes, por ignorância, ela não sabe o quanto é relevante, o quanto risco tem dela utilizar aquela medicação. E agora, para terminar, vou falar das outras drogas ou substâncias que eu falei que são muito relevantes. o álcool. O álcool é um dos líderes no mundo de problemas no fígado. Por quê? Você bebe o álcool, ele é metabolizado no fígado. Então, de um modo geral, as pessoas alcoólatras, as pessoas que têm dependência, as pessoas que usam de forma muito intensa o álcool, eles podem. E vocês percebem que isso é uma droga lícita. As outras drogas também, como eu falei, quase tudo é metabolizado no fígado, né, cocaína, vários tipos de drogas que você utilizar, ela pode, sim, prejudicar seu fígado, né. Então, entendendo esse contexto, você tenta controlar, tenta sempre ir no médico para usar remédio, ah, juleção, paracetamol, o problema é o uso contínuo, é o uso constante. Então, ah, tomei uma vez que eu estava com dor. Ok, mas vai no médico, conversa com ele direitinho. Eu uso remédio de uso constante. Conversa com o médico, vê se precisa, ele vai ver se precisa dosagem da função hepática, tudo isso para você, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.